O curso terá uma carga de 40 horas e tem como tema análise de riscos de pessoas e segurança orgânica e será ministrado por especialistas no assunto com o objetivo de buscar eficiência pública na execução das atividades voltadas para a segurança institucional. A partir do contexto onde o agente precisa prover as autoridades dos poderes de uma proteção, ele precisa tomar decisões pautadas em metodologias científicas que favoreçam a eficiência da proteção, bem como mitigue esses riscos dentro de um custo aceitável. A gente sabe que as necessidades são muitas, mas os recursos são escassos, então a gente precisa priorizar essas decisões de modo que elas sejam tomadas de forma técnica e que se use os recursos da melhor maneira possível. A reunião contou com a presença do diretor da Escola da Assembleia, José Bezerra Marinho, que reforçou aos presentes o apoio integral da escola para a realização do curso que capacitará os profissionais da segurança envolvidos, trazendo novos conhecimentos e oportunidades de se especializar cada vez mais na área de atuação. É uma área extremamente sensível, importante, estratégica, que é a segurança institucional. Então nós estamos aqui reunidos com todos os dirigentes da área dos gabinetes de segurança institucional da REJUG, que é aquela rede de escolas do judiciário e do governo, e vamos numa ação conjunta, liderada pelo gabinete de segurança institucional da Assembleia, realizar através da escola um curso de 40 horas, dado por duas autoridades em segurança de pessoas e em segurança de organizações. O curso está previsto para ser realizado de 2 a 6 de setembro na Assembleia Legislativa, e ao final, todos receberão os certificados que serão entregues pela Escola da Assembleia.